Anunciados 10 milhões de reais para reforçar pesquisas na Fiocruz contra o Zika vírus. Mais um dia de mobilização nacional contra o Aedes aegypti. Amanhã, prédios públicos de todo o país vão ser vistoriados e servidores públicos vão receber orientação para eliminar focos do mosquito. E veja também, produção nacional de grãos deve ultrapassar 210 milhões de toneladas. O destaque da safra é a soja, que deve chegar a 101 milhões de toneladas. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. A Agência Nacional de Aviação Civil quer saber a opinião de passageiros sobre mudanças na venda de bilhetes e cobrança de bagagem. Na semana dedicada à mulher, você vai conhecer na reportagem de hoje a história de mulheres que se destacaram no esporte. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A reforma administrativa e a retomada do crescimento econômico foram temas de uma apresentação do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, durante a comemoração dos 30 anos do Tesouro Nacional. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre as medidas que o governo está tomando para a retomada do crescimento econômico, como o pagamento das dívidas com os bancos públicos e o aumento do crédito. Com essas medidas, nós já pudemos ampliar a oferta de capital de giro, a oferta de funding para financiamento de imobiliários. Estamos criando possibilidade de ampliar também o financiamento para a infraestrutura, para a agricultura, para as exportações, sem necessidade de aportes adicionais por parte da União nos bancos públicos. Sem necessidade de aumentar o gasto de equalização de taxa de juros, sem custo adicional para os contribuintes brasileiros. Usar os recursos existentes da maneira mais eficiente possível é uma obrigação do governo. Nelson Barbosa também disse que o governo trabalha com propostas para melhorar a administração pública e reduzir gastos. Eu acho que não é hora de extremismos na política econômica, é hora de volta à normalidade na política econômica. Com medidas de crédito e ações fiscais adotadas nos últimos meses, nós estamos procurando estabilizar a renda no curto prazo. Já há alguns sinais de estabilização em alguns setores, mas segundo as nossas projeções, a perspectiva é que a economia se estabilize no terceiro trimestre e volte a crescer no quarto trimestre. Uma dessas medidas é a reforma administrativa que foi aprovada nesta quarta-feira pelo Senado. Em relação ao texto original enviado pelo governo ao Congresso, houve duas mudanças. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa vai para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, fica com a Casa Civil. Agora o texto aprovado pelo Congresso Nacional segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Assim que o projeto de lei daria entrada aqui no Palácio do Planalto, a presidenta tem até 15 dias úteis para sancionar todo o texto ou vetar as mudanças. Os outros pontos foram mantidos pela Câmara e pelo Senado. A reforma reduziu de 39 para 31 o número de ministérios. Pastas antes divididas foram reunidas numa mesma estrutura, como o Ministério do Trabalho e Previdência Social e a pasta da Agricultura e da Pesca. Já o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos surgiu a partir de uma fusão de secretarias específicas. Uma nova secretaria também foi criada, a Secretaria de Governo, que assumiu as funções das distintas Secretaria-Geral e de Relações Institucionais. A missão é dialogar com o Congresso, estados e municípios, além dos movimentos sociais. A reforma também reduz em 10% os salários da presidenta, do vice e de ministros e corta 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados, aqueles que não são preenchidos por concurso público. Até agora já foram extintas oito secretarias e 654 cargos. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, se reuniu hoje com representantes de emissoras de rádio e TV para tratar dos casos de agressão contra profissionais de imprensa. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Os representantes de empresas de comunicação entregaram ao ministro da Secretaria de Comunicação Social um relatório divulgado pela Abert, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que traz números sobre agressões contra profissionais de imprensa. De acordo com este relatório, no ano passado foram registrados 116 casos de agressões. A entidade informou ainda que na primeira semana de março deste ano, houve registro de outros 57 casos. O Daniel Slaviero, que é presidente da Abert, disse que a entidade também entregou ao ministro um ofício em que pede ao governo medidas para garantir a segurança dos profissionais de imprensa. Está havendo uma inversão de valores e nesses casos em que um microfone, uma câmera, uma máquina fotográfica ou até mesmo um celular está sendo considerado, e muitas vezes pelos policiais, como uma arma. E esses policiais têm agredido, em grande maioria, os profissionais da imprensa. O ministro Edinho Silva voltou a dizer que o governo tem compromisso com a liberdade de expressão e é contra toda manifestação de violência e de restrição à liberdade de imprensa e de opinião. Ele disse ainda que, com frequência, o governo tem manifestado preocupação com o ambiente de intolerância que cresce no país e voltou a defender o fim da intolerância para que se possa construir no Brasil um ambiente de convivência com a diversidade de pensamento e de opinião, que é, segundo o ministro, condição necessária para fortalecer a democracia. Uma democracia só amadurece, só se consolida, efetivamente, se nós respeitarmos a diversidade política, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade dos direitos civis. Então, quero aqui, nesse momento, ratificar o posicionamento desse governo contra qualquer tipo de manifestação de violência, contra qualquer tipo de manifestação de restrição à liberdade de imprensa e à liberdade de opinião. O ministro disse que vai encaminhar cópias do ofício da Aberti para a presidenta Dilma Rousseff e para outras áreas competentes do governo para a adoção de medidas necessárias. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. A produção nacional de grãos está estimada em mais de 210 milhões de toneladas. Números divulgados hoje pela Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento apontam que a safra deve ser 1,3% maior que a anterior. O principal destaque é a produção de soja, que deverá atingir 101,2 milhões de toneladas, 5 milhões a mais do que na safra anterior, graças aos ganhos de área de plantio e de produtividade. Nós precisamos melhorar a agregação de valor na nossa exportação de soja. E um componente que atrapalha muito isso é a questão do ICMS. Essa variação do ICMS no Brasil atrapalha e muito, pois tributa a soja quando ela é processada e tem que ser transportada de um estado para o outro. E ninguém quer comprar, ninguém quer importar imposto. Então, nós estamos muito esperançosos de que a votação no Congresso Nacional, que vai regulamentar todo o ICMS no Brasil, possa ajudar ainda mais as nossas exportações, não só primárias, mas que nós possamos industrializar e exportar boa parte da soja brasileira sem imposto. De julho de 2015 até fevereiro deste ano, os produtores rurais pegaram financiamentos para custeio e produção de 87 bilhões de reais, uma alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. E o IBGE prevê para este ano uma safra de grãos maior que a do ano passado, chegando a 211 milhões de toneladas. A estimativa da área a ser colhida é de quase 59 milhões de hectares, uma alta de 1,2% em relação à área colhida em 2015. O arroz, o milho e a soja representaram 93% da estimativa da produção. O combate ao mosquito Aedes aegypti não para. Amanhã, prédios públicos federais de todo o país vão ser vistoriados. A ideia é reforçar as ações para eliminar os criadouros do mosquito e conscientizar as pessoas, em especial, do funcionalismo público federal. A iniciativa pretende intensificar as vistorias nos imóveis federais, que já vêm sendo feitas desde o último dia 29 de janeiro, quando foi realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o mutirão de limpeza da Administração Pública Federal. A mobilização nacional de amanhã vai contar também com a participação de estados e municípios. 223 municípios terão ações mais concentradas por apresentarem maiores casos de dengue. A TVNBR vai acompanhar toda essa mobilização. Não perca os detalhes na nossa programação. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou hoje em Brasília de mais uma reunião para checar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e também de enfrentamento à microcefalia. O secretário nacional de defesa, Adriano Pereira, também participou do encontro na chamada Sala de Situação. Todos os estados enviam semanalmente dados sobre a mobilização. A partir disso é feito um balanço sobre o andamento do Plano Nacional de Enfrentamento e são articuladas novas ações para combater o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do vírus Zika. E na luta contra o Aedes aegypti, cerca de 6.500 militares visitaram 3 mil escolas entre os dias 19 de fevereiro e 4 de março. O objetivo do trabalho foi conscientizar e mobilizar estudantes dos ensinos fundamental e médio para que eles repassem informações para vizinhos e familiares. De acordo com o Ministério da Defesa, foram vistoriadas escolas de 274 cidades, alcançando assim 529 mil estudantes. Dez milhões de reais vão ser investidos em pesquisas na Fiocruz contra o Zika vírus. O anúncio foi feito durante visita da presidenta Dilma Rousseff ao laboratório do Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Ao vivo a gente fala agora com a repórter Carolina Rocha, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Isso mesmo, a presidenta Dilma Rousseff chegou até aqui na sede da Fiocruz por volta das 5 da tarde, acompanhada do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ela se reuniu com o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, por mais de uma hora e conheceu um pouco dos estudos e pesquisas desenvolvidos aqui sobre o Zika vírus e também o mosquito Aedes aegypti. Depois, ela visitou uma das unidades de Biomanguinhos, que é responsável pela fabricação de boa parte das vacinas que chegam aos postos de saúde. Para a gente ter uma ideia, em 2015 foram mais de 78 milhões de doses de vacinas entregues ao Ministério da Saúde, fabricadas aqui em Biomanguinhos. Depois dessa visita, o Ministério da Saúde divulgou um novo repasse para pesquisas que abordam o Zika vírus, a microcefalia, que são desenvolvidos aqui no Fiocruz, da ordem de 10 milhões de reais. Ao meu lado está o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, que vai explicar para a gente um pouco como esses recursos vão ser utilizados. Boa noite, Paulo. Paulo, esses investimentos vão para que tipos de estudos e quando eles serão usados? Boa noite, Carolina. Os recursos já estão disponíveis. E desses recursos, 6 milhões é para um convênio de cooperação que nós temos com o ENAEIT, que é a instituição americana mais importante. Nós tivemos, na semana passada, discutindo com a diretoria do ENAEIT. E isso vai ser alocado tanto para alguns estudos de acompanhamento clínico em cidades do Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, mas também estudos que dizem respeito à questão do vetor. Como é que esse vetor tem capacidade de transmissão? Qual é a intensidade dessa transmissão? Então, nós estamos trabalhando com o ENAEIT e também recursos da ordem de 4 milhões e 400 para o desenvolvimento de fases fundamentais para a vacina do Zika. E o Manguinhos é responsável tanto pela fabricação de vacinas como também de testes diagnósticos de vírus. Como é que estão os estudos para o diagnóstico do Zika vírus e também da vacina do Zika? Para a fase aguda, nós já temos um teste que é triviral. Ele é capaz de discriminar se uma pessoa tem Zika, chikungunha e dengue ou mesmo associado a mais de um desses vírus. Para a fase, depois de passar da doença e avaliar se alguém já teve o Zika, nós estamos envolvendo um teste que chamamos sorológico. Esse teste, ele deve passar agora por um processo até a validação com a Anvisa. E a nossa expectativa é que até maio ou junho nós já estaremos com esse teste, que é capaz de discriminar de maneira muito simples. Ele pode ser utilizado nos ambulatórios massivamente e ele é fundamental para que a gente possa fazer e reconhecer quem teve Zika e poder discriminar nos estudos aqueles que são os casos que a gente chama controle, que é comparar quem teve e quem não teve. E a vacina, já tem uma estimativa? A vacina são os estágios iniciais, a gente tem que definir modelo animal, tem estudos do ponto de vista imunológico. As expectativas mais otimistas é que até o final do ano a gente possa iniciar fases de estudos clínicos. Mas a vacina é um processo que você começa e tem que ir acompanhando para avaliar se aquela rota está tendo sucesso. Portanto, numa estimativa otimista internacional é que dentro de 3 ou 4 anos nós possamos ter uma vacina. Mas é tudo ainda em estágio inicial. Obrigada, boa noite, Paulo. Bem, Renata, os investimentos do Ministério da Saúde em estudos científicos voltados para as doenças transmitidas para a desegipte somam mais de 125 milhões de reais agora com esse aporte desses novos recursos. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Boa noite. E o programa Mais Médicos teve 100% das vagas preenchidas por profissionais brasileiros. Foram 300 e 330 vagas para 260 municípios. Agora os candidatos têm até amanhã para se apresentar às prefeituras. A previsão é que os médicos comecem a trabalhar na próxima segunda-feira, 14 de março. A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou hoje propostas para garantir ao passageiro direitos como o de desistir da viagem e receber o dinheiro de volta, além de mudanças na cobrança de bagagem. As propostas alteram várias questões práticas na relação do passageiro com a empresa aérea. Uma delas é que o consumidor poderia desistir da passagem até 24 horas depois da compra e receber o dinheiro todo de volta. Isso desde que tenha comprado com pelo menos sete dias de antecedência do voo. Outra proposta é ampliar o limite de peso das bagagens de mão dos atuais 5 quilos para 10 quilos. O Otávio conta que teve que despachar a bagagem de mão porque ultrapassou o peso permitido. Eu acho melhor, né, porque 5 quilos é muito pouco para levar. A ANAC também propõe acabar com as franquias obrigatórias de bagagem em até dois anos. A partir daí, como já acontece em outros países, cada empresa poderia estabelecer os custos da bagagem. O diretor-presidente da agência explica que a medida pretende baratear a passagem no futuro, com a entrada de novas empresas no mercado e a oferta de voos de baixo custo. De fato, a gente está popularizando o transporte aéreo. O que a gente quer é continuar popularizando o transporte aéreo, permitindo que cada vez mais pessoas possam voar. Outra proposta é a indenização imediata da empresa aérea ao passageiro que não conseguir embarcar, por causa de overbooking, por exemplo. Nesse caso, o valor pago ao cliente seria de R$ 750,00 para voos domésticos e R$ 2.000,00 para voos internacionais. A ANAC quer saber agora a opinião do consumidor, por isso essas e outras propostas vão ficar em consulta pública por 30 dias. Cada contribuição vai então ser analisada pela diretoria e a expectativa da agência é que as mudanças entrem em vigor a partir de outubro deste ano. É importantíssimo que a sociedade contribua com a gente, traga as informações, discuta se acha que é razoável ou não é razoável, o que pode ser flexibilizado para a gente poder fechar essa norma e finalmente fazer a aprovação final dela. A consulta pública estará aberta a partir da próxima semana no site da ANAC em www.anac.gov.br. Estudantes de 18 cursos de graduação vão participar este ano do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A prova será no dia 20 de novembro. A relação dos cursos que vão ser avaliados está no site do Ministério da Educação. O ENAD avalia o rendimento dos alunos em relação aos conteúdos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. Foi inaugurado hoje no Rio de Janeiro o Centro Sebrae, de referência do artesanato brasileiro. O espaço, além de expor e vender produtos de artesãos brasileiros, será também uma opção de lazer para turistas e cariocas. Utensílios para casa, acessórios para o corpo, artigos de decoração. Tudo feito à mão, objetos de todos os tipos e para todos os gostos. E esses produtos estão expostos aqui no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, inaugurado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. O novo espaço, instalado num conjunto de prédios históricos que estavam inutilizados no centro da capital carioca, vai sediar exposições de artesanatos e capacitar artesãos. O artesanato demonstra o que é a criatividade do povo. E a criatividade está ligada ao empreendedorismo. Então, o artesão é um empreendedor e patrão de si mesmo. Portanto, o que ele precisa é orientação, qualificação, apoio. E isto o SEBRAE vem para dar. E este centro passa a ser um centro de referência das ações para todo o território nacional. O novo centro também quer resgatar a cultura e a identidade do Brasil. Ao todo, são oito salas distribuídas em 900 metros quadrados. Eu acho que é um espaço, assim, muito importante, porque o artesanato, na minha opinião, não é só porque eu trabalho com ele, mas eu tenho uma vivência com ele, eu percebo, assim, artesanato, ele é, sim, uma relíquia brasileira, né? Ele é um patrimônio cultural, ele é divisa. Eu vejo no meu ateliê, assim, que vai muito gringo, eles querem muito, eles querem comprar, eles querem carregar um pouco do Brasil para lá, né? O Centro de Referência do Artesanato estará aberto ao público a partir do dia 22 de março. Hoje, no Rio de Janeiro, foi entregue o Centro Aquático, que será utilizado nos Jogos Olímpicos. No espaço, assim como na Arena da Juventude e no Estádio de Deodoro, já inaugurados no início do mês, serão realizadas as provas de pentátulo moderno. As três instalações, que ficam no Complexo Esportivo de Deodoro, foram construídas com recursos do governo federal. Os ministros da Educação e do Esporte, Jorge Hilton, participaram da entrega, que abriu oficialmente o evento teste. Até o dia 14, as três instalações receberão a segunda etapa da Copa do Mundo de Pentátulo Moderno. E por falar em esporte, mais 38 atletas paralímpicos do atletismo, canoagem, halterofilismo, judô, natação e remo, foram contemplados com a Bolsa Pódio. O benefício é para apoiar atletas com chances de disputar finais e medalhas olímpicas e paralímpicas. As bolsas variam entre 5 e 15 mil reais. Hoje, na quarta reportagem da série especial sobre as mulheres, vamos conhecer a rotina de três atletas. São brasileiras que se destacam em suas modalidades e na história de vida. A nadadora Maria Lenk foi a primeira mulher brasileira a competir em uma Olimpíada. Foi em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Hoje, Luana é uma das herdeiras dessa tradição. Ela tem 19 anos e nada desde os 5 em Brasília. Desde 2010, conta com a ajuda do Bolsa Atleta e está batalhando para se classificar para as Olimpíadas do Rio. Duas vezes por semana, Luana acorda às 4 da manhã para começar a nadar às 5. Além desse treino da madrugada, ela nada todos os dias à tarde por 2 horas e meia. Faz fisioterapia, musculação, aula de espanhol e faculdade de relações internacionais. Com toda essa dedicação, não é difícil de acreditar que ela vai conseguir uma vaga para as Olimpíadas do Rio. Até agora eu estou classificada para o 4 por 100 livre. Então, em abril, eu vou ter uma competição no Rio de Janeiro, Maria Lenk, que eu tenho que conseguir segurar a minha vaga, manter a minha vaga. E se eu conseguir, eu vou para as Olimpíadas. É, Luana, estamos na torcida. E no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, uma turma de mulheres especiais também está treinando para os Jogos. Impossível é uma palavra que essas meninas não conhecem. Elas são atletas paralímpicas e superam limites todos os dias. Daqui dessas pistas de Brasília, já saiu até uma medalha de ouro. Foi da Adriele de Moraes que subiu ao pódio nos Jogos Pan-Americanos de Toronto do ano passado. A Adriele começou a correr aos 15 anos, hoje tem 23, recebe o Bolsa Atleta e é atleta paralímpica com chances de ganhar uma vaga nos Jogos Paralímpicos do Rio. Ganhar uma medalha de ouro para mim foi emocionante, porque a primeira medalha internacional que eu ganhei, para mim, foi muito bom. Que venha muito mais ainda. E uma modalidade pouco conhecida é o esporte praticado pela Gabriela Almeida. Ela é atleta de biathlon de inverno, uma mistura de esqui e tiro esportivo. O sonho dela é disputar as Olimpíadas de Inverno da Coreia do Sul em 2018. Ela sabe que os amigos acham diferente não apenas ela ser atleta de esportes da neve em pleno Brasil, mas também ela ser uma menina que pratica tiro esportivo. Mas Gabriela sabe que, assim, está incentivando ainda mais mulheres a se aventurarem em caminhos não trilhados. No Brasil mesmo tem muitas poucas mulheres participando de esportes de inverno. E acho que até alguns esportes também, algumas modalidades, a gente vê muita escassez do sexo feminino. E ali eu estou com muito orgulho representando tanto os brasileiros como também todas as mulheres. E qual o recado dela para outras mulheres que também têm vontade de praticar esportes que até há pouco tempo eram considerados masculinos? Participe, porque isso vai mudar não só como físico, mas também a cultura. Vai mudar totalmente a nossa mentalidade. E ali a mulher se sente muito bem com si mesma, porque a mulher tem muita preocupação com a saúde, o bem-estar. E isso traz muito bem-estar, isso traz prazer, alegria. E ali você está representando o nosso, vamos dizer, a bandeira feminina. É, lugar de mulher é realmente onde ela quiser. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Pra você uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.